Com que rapidez formamos uma opinião e chegamos a uma conclusão sobre as pessoas? O eu, autocentrado, gosta de avaliar os outros, lhes dar uma identidade e rotulá-los. Todo ser humano foi condicionado a pensar e agir de determinada forma, condicionado por sua herança genética, pelas experiências da infância e pelo ambiente cultural em que vive. Tudo isso não mostra o que a pessoa é, mas como parece ser. Quando você julga alguém, confunde os modelos condicionados produzidos pela mente com o que a pessoa é. Nossos julgamentos também têm origem em padrões inconscientes e condicionados. Você dá aos outros uma identidade criada por esses padrões, e essa falsa identidade se transforma numa prisão tanto para aqueles que você julga, quanto para você mesmo. Deixar de julgar não significa deixar de ver o que as pessoas fazem. Significa que você reconhece seus comportamentos como uma forma de condicionamento, que você vê e aceita tal como é. Não é a partir desses comportamentos que você constrói uma identidade para as pessoas. Deixar de julgar liberta tanto você quanto o outro de se identificar com o condicionamento, com a forma e com a mente. Não é mais o ego que conduz os relacionamentos. Há um termo que eu não usaria normalmente, e eu irei modificá-lo de algum modo. Ele vem dos ensinamentos cristãos. Que diz que o que você honra ou você ama não é a criatura ou o criado. Mas você honra e ama o criador, não o criado. Eu não o chamaria de criador, porque traz a ideia de algum agente externo que cria coisas. Mas há uma verdade escondida aí. Honrar a essência da vida, a consciência única dentro de cada forma. Ou a forma não estaria viva, como todas as formas estão. Honrar isso, mas realmente o que isso significa é um reconhecimento. Você não pode honrá-lo, a não ser que haja um reconhecimento. O reconhecimento vem quando você se aproxima de alguém, ou algo, ou alguma forma de vida. Sem as barreiras conceituais criadas pela mente pensante. Quando você se aproxima sem isso, vem um reconhecimento que não está no nível conceitual. Um sentir, um saber do outro, como o não diferente de você. Um sentir, um saber do outro, como sendo fundamentalmente você mesmo. E quando isso é reconhecido, você honra todo e tudo no reino manifestado. Porque você se reconhece. E esse honrar é também amor. Então, quando você diz honrá-lo, é realmente amá-lo. Reconhecê-lo como essencialmente um com você mesmo. Mas pode não funcionar. E eu digo que você deve honrar. Por que deveria? Mas ele vem naturalmente nesse reconhecimento, o honrar a vida. Mesmo as formas de vida, sim, elas têm vida curta, mas são também honradas. A vida dentro da forma, o grande mistério. O imanifestado dentro do manifestado. Então, ao nível da forma, qualquer que sejam os contornos que vêm e vão, quando aquilo que está além da forma é reconhecido. Então, o que quer que ocorra no nível da forma é reconhecido como somente de importância relativa e não absoluta. Então, se pode dizer, isso importa, mas não importa tanto assim. O que realmente importa é você conhecer essa essência em torno de você e do outro. O que realmente importa é você conhecer essa essência em torno de você e do outro. E você terá uma palavra maravilhosa. E aí